E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá, a gente comer. Pode comer. Bebê lindo. Ai que bebê lindo. Olha esses cabelos. Olha esses cabelinhos. Esse é o que eu ia te comer. Pode comer o neném. Ai que bonitinho. Você quer beijar? Você quer beijar? Não, meu dedo não. Meu dedo não é de comer. Tem binguido. Por que você quer comer meu dedo? Esse binguido. Esse aqui que é de comer. Isso. Ai que anjinho lindo. É tonto. É tonto. É bebê.